Olá galera, estamos aí com o nosso Vanquish mais uma vez e fazendo uma busca aqui nessa pedreira gente aqui é uma pedreira muito grande, é cascalho, é entulho, é pedra mesmo, é, olha aí ó a suspeita gente, é que aí tem alguns grãozinhos de ouro por aí ó, ou de repente umas pedrinhas não tá marcando muito bem, tá marcando muito fraco ali marca mais forte ó 16, quando marca 16, provavelmente ainda é ferro né, pode ser uma pedra ferro né pessoal porque a pedra ferro consegue fazer isso, ela consegue te enganar um pouco a gente quer uma marcação maior, tipo 25, 30, 40 quando marca 16, 17, provavelmente é coisinha que não interessa muito mas aqui é muita pedreira ó, muito cascalho e como a gente tá viajando, tá aproveitando dar uma passada por aqui pessoal vamos que enrosca em alguma pedrinha de ouro aí ó né, vamos que dá sorte de enroscar em alguma coisinha boa porque tem, deve ter porque como tem tanta pedra, pode ter alguma de ouro também né ó, 24 vamos ver o que que é isso gente aqui animou um pouco mais vamos ver o que que tem aí se a gente mexer nisso aqui na distância que tá aqui ó, o aparelho vai apitar certo, então basta eu mexer nela vamos ver o que que é que ele tá apitando aqui ó, você vai fazendo assim ó vai rodando as coisas pra baixo pode não ser ouro, mas pode ser também pode ser alguma pedra ferro com algum pouco de metal né, chumbo chumbo também apita cadê o objeto valioso aí bom, agora eu vou passar o aparelho novamente aqui ó e se tá por aí tá fundo não é uma coisa que tá muito rasa podia bem achar uma pedrinha boa aí né ó não achei uma coisa aqui ó quer ver que é esse ferro aqui acho que era isso achei um ferrinho ali e era ele quer ver ó ele tava enterrado e por estar enterrado marcou bem né marcou 25 ferrinho e jaguarinha daqui lá e atrapalhou essa vez bom mas eu vou continuar em frente deve ter algo melhor pessoal, olha só o tamanho dessa pedreira olha a altura que é lá em cima olha a montanha direta pro céu queria achar um ouro aqui uma pepitinha já me serve não precisa ser grande uma 6 gramas 7 gramas 10 gramas vamos lá vanquiche mostra que isso é bom mesmo numa pedreira dessa ainda a gente consegue achar algum pedaço de ferro acredita nisso gente? e essa pedreira aqui é natural pessoal não sei como que aquele ferro tava ali opa 28 marcou 28 vamos ver se nós achamos o que que é é difícil cavar aqui é muita pedra e quer ver que eu achei de novo quer ver achei pedra ferro, aliás, arame ferro, prego eu acho que esse prego gente sabe o que eu tô achando pessoal? eu tô até desconfiado que essa coisa aqui não é totalmente natural tô estranhando isso aí olha isso aí parece ser natural mas parece que não gente como é que tem prego aqui? não dá pra entender como que tem prego num lugar desse? isso aí é uma coisa esquisita já começou a me desanimar isso aí não é uma coisa que foi colocado aqui isso aqui já nasceu aqui eu sinceramente não tô acreditando que que isso aqui não é natural pra mim isso aqui eu acho que é natural pessoal olha só é uma montanha feita por Deus como que não olha dá pra ver a cerca lá em cima a cerca do último palanque lá de um arame de um potreiro que tem por cima eu não tô entendendo isso aqui não ser natural quem olha assim acredita que isso aqui foi uma montanha que Deus que criou que é a terra a natureza mesmo né vamos tentar mais pra cima nossa tô aqui em cima já trepei um eito quer dizer um pouquinho né não tão em cima né uns dois metros três metros deixa eu ver nessas pedras aqui é muita pedra pra não ter nada de ouro em toda essa pedra aí é estranho eu amo fazer pesquisa galera lugares diferentes lugares que eu nunca passei que eu não conheço esse lugar aqui ninguém conhece inclusive eu olha a montanha isso é incrível esse é o mundo que Deus criou ali o que que é aí o que é aí o que é aí o ouro não é o ouro não é marca 32 aqui o que é isso que é isso o pessoal tá marcando um monte de medida aqui deixa eu chutear as capina aqui se eu conseguir né é duro vamos ver não deu vamos passar assim vendo o que é o que é isso o que é isso o que é isso deve não ser nada interessante deve não ser nada interessante vamos andar não marcou nada bonito demais não marcou nada bonito demais tirar um pouco tirar um pouco desses capim as vezes bate nesse capim ele dispara né porque aparelho muito sensível tá vamos tirar um pouquinho da sensibilidade aí vamos ver 15 deve não ser interessante pessoal vou encerrar esse vídeo e volto com vocês qualquer novidade que eu estarei mostrando obrigado gente se inscreve no canal compartilha aí se você gostou da nossa aventura fala aí tchau tchau